O Brasil inteiro, dos litrulhós da chapada por esse Brasil inteiro Os currais e das bebidas e de todos fazendeiro Os currais e das bebidas e de todos fazendeiro Os currais e das bebidas e de todos fazendeiro Os currais e das bebidas e de todos fazendeiro Os currais e das bebidas e de todos fazendeiro Na segunda separados, até elas eu vou viajar Vaqueiro e cavaleiro, pra namorar e casar Como também é ligeiro, na hora de separar Vaqueiro e cavaleiro, pra namorar e casar Como também é ligeiro, na hora de separar Bora safoneiro! Curte! Bora chameguinho! Bora se safoneiro! Bora seu menino! Fazendo um postecado ao vivo